Em Vampiras, as noivas de Drácula, prepare-se para uma eletrizante mistura de ação, mistério e ficção científica. Depois de mais de 300 anos escondidas, Luna, Adriana e a nova aprendiz Katia são forçadas a sair das sombras. Essas vampiras imortais devem enfrentar a ameaça mais diabólica de seu passado, sua irmã Mina, cujo retorno ameaça a existência de todas elas. A luta épica que segue é repleta de combates intensos, intrigas e revelações surpreendentes, testando os laços de lealdade e o poder das protagonistas. Ao longo de 1 hora e 30 minutos, recebeu uma avaliação de 6,6 no IMDB até o momento. Apropriado para maiores de 14 anos, você pode assistir Vampiras, as noivas de Drácula, na Apple TV e para alugar na Amazon Prime Video. Analisando o trailer e as informações fornecidas, vale a pena conferir? Caso tenha assistido, compartilhe sua opinião. Não perca tempo, dê o like, inscreva-se e explore nosso núcleo informativo sobre filmes e séries. Até a próxima produção.